DEDICAÇÃO ESPECIAL DO SHURI DE HOJE O cara está fazendo o censo agora, aí bateu a pessoa do censo, ele bateu na porta de uma casa e atendeu a criança e o moço do censo viu que era uma criança e ele falou, olha, eu posso falar com o chefe da família? A criança falou, você vai ter que esperar um pouquinho que eles estão discutindo agora na cozinha para saber quem realmente quer o chefe. Estão discutindo justamente esse assunto. Tem uma história muito interessante na Gemara, a história conta o seguinte, vou abrir aqui para ler dentro da Gemara. O Raba Gamiliel estava andando com o Rabi Oshu de barco, né? E está em Gemara em Roraíoto. E eles começaram a andar no navio e o Raba Gamiliel, ele levou um pão na viagem. Era para ser uma viagem aparentemente curta. E o Rabi Oshu, ele levou pão, mas ele também levou farinha consigo. E só que o pão do Raba Gamiliel mofou, estragou, porque a viagem demorou mais tempo do que era o previsto. E aí ele teve que comer também junto a farinha do Rabi Oshu. E ele falou, de onde você... Ele perguntou para o seu colega, o Rabi Oshu, por que você levou farinha? De onde você imaginou que essa viagem ia demorar tanto? E ele falou o seguinte, olha, eu sei que tem uma estrela, que ela aparece aproximadamente a cada 70 anos, e ela confunde os marinheiros. E pelos meus cálculos, ele ia aparecer justo durante a nossa viagem, então ia confundir os marinheiros na viagem. Hoje em dia, todos os nossos comentaristas da Gemara, a gente percebe que provavelmente estava se tratando do cometa Halle. O cometa Halle é famoso, ele passa literalmente a cada 75, 76 anos. Ele tem o nome do cometa Halle porque foi descoberto pelo Edmund Halle em 1705. Ou seja, mais de 1300 anos depois que essa história aconteceu. Mas, né? Mas, ou mais até, o Rabi Oshu é uns 1500 anos depois dessa história. Você vê que o Rabi Oshu já sabia do cometa Halle 1500 anos antes dele ser descoberto. De qualquer forma, o próprio Rabi Oshu ficou impressionado na sabedoria de Rabi Oshu. Ele sabia do cometa Halle, mais de 1500 anos antes dele ser descoberto. Ainda sabia a trajetória dele, imaginou que ia cair durante a viagem, ia confundir o marinheiro. Então, ele falou, olha, você realmente, você é uma pessoa tão sábia, você está pegando o barco para fazer negócios e tudo, que dá mais respeito para você em Israel, como um grande rabino e sabe o que você é. Ele falou, você está falando de mim? Você acha que eu sou o sábio? Tem dois alunos seus que ninguém dá bola lá em Israel, né? Que é o... É o Rabi Oshu, 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 Rabi Oshu. Ele fala o seguinte, eles conseguem calcular quantas gotas de água tem no oceano. Você está falando que os cálculos de astronomia são bons? Tem gente muito mais sábia do que eu em Israel e ninguém está dando bola. Quando o Rabban Gavileiro escutou isso, ele voltou, assim que ele voltou para Israel, ele convocou o Rabeliezer, o Rabi Yohanan, porque ele queria colocá-los como rabinos chefes, como líderes nas suas comunidades. E os dois recusaram o convite e não foram na presença do Rabban Gavileiro, porque o Rabban Gavileiro era o líder de todo o povo de Israel, era o Nasi. Então eles não vieram porque eles não queriam tomar essa posição de liderança. O Rabban Gavileiro então convocou eles novamente, falou por favor, por favor venham, e aí na segunda vez acabaram vindo. E ele falou a seguinte frase, ele falou, você acha que eu estou colocando para vocês posição de liderança que vocês vão mandar? Eu estou colocando avdus, eu estou colocando servidão para vocês. Como está escrito, ele traz um passuk, se você hoje se tornar um escravo para esse povo. Ele falou, você acha que ser uma autoridade é uma posição de poder, de liderança? Isso na verdade é uma servidão, é isso que eu estou colocando para vocês. Então não temem não aceitar, porque não é questão de orgulho, muito pelo contrário, vocês vão virar escravos, servos da nação. Qual que é o passuk que ele trouxe aqui de prova? O passuk, isso é principalmente o pessoal do Coito de Fares Bacolim, que está estudando sobre a história judaica, principalmente a parte dos reis, o Rafinha é um grande entusiasta da história judaica. Então, lá a história aconteceu o seguinte, que tinha o rei Shlomo Améler, que era a época moral da história judaica, onde o povo judeu estava no ápice. Só que após o falecimento do rei Shlomo Améler, o filho dele era Havá, que herdou o trono. Só que Shlomo Améler, na época, o povo estava muito rico, mas também Shlomo, ele colocou muitos impostos para fazer todas as obras grandiosas que ele fez, inclusive o palácio, o metamigdágeo, etc. E tinha colocado muitos tributos, uma carga tributária alta. E o povo, então, veio para o novo rei, o Rehavá, que tinha acabado de assumir o posto no lugar do pai, e vieram pedir para diminuir os impostos. Nessa hora, o rei falou em Havá, o novo rei, ele falou, me deu três dias para pensar. Ele foi se consultar com dois grupos. Ele se consultou com os ministros, havia os seus ministros e o seu pai, e eles falaram exatamente essa frase. Eles falaram, eles falaram, se você hoje for escravo desse povo, eles vão te servir eternamente. E aí ele viu a opinião dos ministros, só que ele não gostou. Então ele pediu depois a opinião dos seus coleguinhas que tinham crescido com ele na escola, seus amigos de infância. Eles falaram, o quê? Você tem que chegar chegando no povo. Se o seu pai colocava, fala para eles, se o seu pai colocava imposto, você vai dobrar a carga tributária. Se o pai batia neles com chicote, você vai bater neles com escorpiões. Mostra quem manda. Os caras não se mostram um rei fraco. E aí então o Nachavabe, ele acabou acatando o conselho dos seus colegas, de infância, e ele chegou e falou, vocês acham que meu pai, ele falou assim, meu mindinho, meu dedo mindinho, era mais grosso do que todo, do que todo corpo do meu pai. Eu sou poderoso, eu vou bater em vocês, pegar pesado, ele vai aumentar, vocês estão reclamando de imposto, eu vou dobrar a carga tributária. E o povo, ao escutar esse rei que estava aloprando, eles falaram, não dá para continuar assim, e houve uma rebelião, uma cisão no povo de Israel, que liderado, inclusive, para aquele que estava pedindo, aquele que estava liderando essa campanha, para baixar os impostos, Erevá-Benevat, ele acabou dividindo o povo, e o norte de Israel ficou sobre o reinado agora de Erevá-Benevat, livrou um novo rei, dez tribos, e somente duas tribos ficaram debaixo de Erevá-Benevat, que é a tribo de Yudá e Binyamim. Mas o que é curioso aqui, esse versículo, que o Dabagabili traz de exemplo da liderança, ele fala que o líder tem que ser um escravo para o povo, mas ele não conclui o versículo, o final do versículo é, se você for um escravo para o povo, o povo te servirá eternamente. Muitos então, o Malber, muitos comentaristas falam aqui, o que os ministros estavam realmente falando para o rei? Na hora que você começar, você tem que ganhar, agora o pessoal está em campanha, está em campanha eleitoral, você acabou de começar, você é novo, você tem que ganhar corações e mentes do povo, então você ganha eles, mostrando a mim, mostrando que você fala com eles de forma doce, seja afável, seja amigável, ganha corações e mentes, e depois você pode ir mais para frente, você vai poder fazer eles, assim que muitos interpretam. O Rebbe, nas suas Ereshimotas, ele fala, ele fala que não é bem isso, está no mesmo passo, e se formos olhar, no Rába, no Maimônio, quando ele traz as Alachot, sobre como funciona o respeito ao rei, porque a nossa paraxá, traz, solta sima lechamelech, a gente tem a medesvá, de colocar o rei sobre nós, e fala, que o rei não pode ter muito dinheiro, não pode ter muitos cavalos, começa a colocar limitações no rei, lemar, judeu, ele é escravo do povo, ele não pode ser orgulhoso, e o Rába me diz, da mesma forma que devemos ter honra para o rei, é uma mitzvá, a gente honrar o rei, e respeitar as suas regras, da mesma forma, o rei não pode ser orgulhoso, então explica o Rebbe, por que realmente devemos honra para o rei? Por que realmente devemos ter uma mitzvá de respeitar o rei? E só devemos fazer isso, porque o rei é alguém que transcende a sua própria, a sua própria essência, se o rei for alguém, isso que estavam explicando os ministros para o rechavá, se o rei for alguém, que ele não está buscando a sua própria honra, mas sim ele está buscando a honra do povo judeu, ele está lutando pelo povo, ele está saindo na frente da batalha, lutando não por si, mas lutando por todos nós, ele está abnegando da sua existência, e literalmente ele é um escravo pelo povo, esse rei merece honra, então ele conquista e merece a nossa honra, então o Rama contra Zanalahá, ele fala, da mesma forma que nós devemos honrar o rei, o rei não deve se orgulhar, e Keshem Kaha, assim que ele fala, da mesma forma assim é, ou seja, a lei vai junto, quando o rei, ele abnega de toda a sua essência, ele é humilde ao máximo, ele se entrega pelo povo, pela nação, e a sua vida é uma vida de serviço à nação, ele merece nossa honra, ele merece nosso respeito, e temos a mitzvah de respeitar e honrá-lo, porque ele está entregando toda a sua vida pelo povo, e é isso que estava explicando, então, o Rama Gaviel, para os dois, ele estava falando, vocês vão na verdade assumir uma posição de liderança, mas vocês vão entregar todas as suas vidas pela comunidade, e assim vocês vão conquistar a honra, aí é o meu nome de hoje, dia, onde estamos? quando você vai fazer a Brachada Torá, a gente toca o Talit, a gente toca o Talit no Sefer Torá, e veja no lugar onde a gente vai ler a Torá, na hora que a gente fecha a Torá um pouquinho, faz a Brachada não olhando dentro da Torá, olhando para o lado, para o lado direito, porque a Brachada não está escrita na Torá, para as pessoas acharem que estão lendo a Brachada Torá dentro do Sefer Torá, quando a gente fala das qualidades do ser humano, tem quatro adjetivos, Odo, que significa o nome Odo, é a qualidade, quando a pessoa tem um alto nível intelectual, Is, o homem, tudo é homem, são sinônimos de homem, se trata de uma pessoa que tem uma qualidade grande do coração, ver a vida dos seus sentimentos, Enois, é um alto nível de homem, representa já um nível de homem, que já está fraquejando aí, ou na parte intelectual, ou na parte sentimental, ou Bistemo em ambas, Gever, quem é Gever, que é um alto nível de homem, quando a Torá traz, qualquer um desses nomes de homem, está se referindo a algumas das qualidades, Gever é aquele que, que é o Gever, quem é o valente, o homem, é aquele que supera sobre si mesmo, ou seja, ele consegue superar, e transformar, e alcançar uma dessas qualidades, tanto mental, ou sentimental, ou seja, o Gever, ele transforma o Enois, para alcançar o nível de Ix ou de Adam, já que dá para transformar o Enois, tanto Ix ou Adam, Então com certeza, escondido lá está, já no Enois, as vantagens de Adam ou de Ix. Isso vai abrir.